Hoje tem jogo do Lion E minha galera, hoje tô sem limite Já preparei a gela, hoje tem jogo do Leão Boivodo organizou o time, agora tem moral Joga aqui contra o Lion, o adversário passa mal No castelão, a gente bota a repressão Respeita o Lion, vem com calma, seu doidinho No toque de bola, chega, sobe o poeirão Boivodo botou quente, o Lion só presta assim Hoje tem jogo do Lion Cadê os comi-ovo, tão com o secador ligado Hoje tem jogo do Lion Cadê os comi-ovo, tão com o secador ligado Hoje tem jogo do Lion Cadê os canalenses, tão com o secador ligado Hoje tem jogo do Lion Cadê os comi-ovo, tão com o secador ligado Chama na pressão, é o Lion meu patrão De organizei minha galera, hoje tô sem limite Já preparei a gelo, hoje tem jogo do Leon Boivodo Organizou o time, agora tem moral Joga aqui contra o Lion, o adversário passa mal No castelão, a gente bota a pressão Respeita o Lion, vem com calma, seu doidinho No toque de bola, chega, sobe o poeirão Boivodo, botou quente, o Lion só presta assim Hoje tem Jogou do Lion, cadê os comi-ovo, tão com o secador ligado? Hoje tem Jogou do Lion, cadê os comi-ovo, tão com o secador ligado? Hoje tem Jogou do Lion, cadê os canalesse, tão tudo intocado? Hoje tem Jogou do Lion, cadê os comi-ovo, eles tão tudo intocado? Vai! Uh! Eita, torradão! Vai! Cadê os comi-ovo, hein? Chama! Vai! Tem algum canalesse aí? Só um!